Quantas vezes tropecei em meu caminho Quantas vezes me arranhei entre espinhos Quantas vezes eu chorei de dor Tão amargurado e sem amor Quantas vezes reneguei o meu Senhor Quantas vezes eu tentei vencer a tentação Quantas vezes eu tentei, mas foi em vão Até que uma voz me disse então Deixe eu mudar teu coração Deixe eu te libertar dessa prisão Minha vida agora é só de luz Nada me separa de Jesus Meu coração não quer viver na escuridão Minha vida agora é só de luz Nada me separa de Jesus Meu coração não quer viver na escuridão Minha vida agora é só de luz Meu coração não quer viver na escuridão Minha vida agora é só de luz Nada me separa de luz Nada me separa de Jesus Meu coração não quer viver na escuridão Meu coração não quer viver na escuridão Minha vida agora é só de luz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL